Olá, estamos diretamente aqui na festa do peão de Barretos e hoje estamos aqui com um convidado especial, Zé Batata, um dos melhores peão da história. É isso aí, é um prazer estar falando com vocês, sabe, realmente eu fui classificado em primeiro lugar, eu ganhei um troféu ano passado e hoje eu estou de volta aqui na festa do peão de Barretos para tentar ganhar outro troféu. Então você monta um toro? É, se eu sou o peão, eu monto um toro, eu monto aquele toro mecânico, né, eu grito no bicho, o bicho sacode pra cá, sacode pra lá, sacode pra lá, e eu não caio. Toro mecânico? É, é o toro mecânico, é mais seguro, né.